Oh! Oh! Anda a bater! Anda a bater! Anda! Tu bates bem! Perdemos que se foda! Anda! Estão a lidar! Vai! Estão a lidar! Tu bates bem! Confiança, caralho! Volta aqui no portão, senhor! Eu vou aturar, caralho! Eu, caralho! Eu vou aturar, caralho! Esta merda! Tu bates mal, men! Jesus, meu... Tu bates mal, men! Que foda-se! Tu bates mal, men! Cuidado aí, que venha eu! Tu és tú, meu, esse camalho, meu! Vamos lá! Vamos lá! Mas tu parla numa...